Música 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 Eu quero ver você na luna agora Nessa vigília, tu machado, esse marão Seu barulho da batera, seu barulho do contrabaixo O barulho do cantã e do violão Eu quero ver você, Carvazo, continuar no movimento Pra ter certeza que a presença do marão Eu sinto a graça dele aqui nessa vigília E meu irmão na minha vida é teu irmão Eu quero ver você continuar na marcha Porque tem um barulho aqui nesse lugar Que a estrada de uma batalha no pulado e do outro Tem uma batalha que destrava o da esta A luna e o novo verde todo nessa noite Pra ter um barulho da batera e me errada Mas o meu Deus tá te dando toda a certeza O que você me escolhe, tá casado, vai levar Se eu fosse você, abre a boca pra dar glória Se eu fosse você, eu já chamo de assalada Se eu fosse você, eu já chamo de assalada Se eu fosse você, eu já chamo de assalada Se eu fosse você, eu já chamo de assalada Se eu fosse você, eu já chamo de assalada Eu não tinha batalha que você, eu bom pra dar glória Eu não vou ficar bem, não vou ficar mal Eu vou ficar de lado Eu não vou ficar de lado Eu não vou ficar de lado Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Eu acho que o irmão se dá um cara Tchau. Ah, esse tom aí não acho que não parece, não. Tem duas pessoas, mas tem que aumentar toda a noite. Pega nas mãos, vai! Ah, é! 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 Está sofrendo, nós também Aprendendo, né? Nós sofrendo, nós também Já disse o meu amor Toda a premessa tem um tempo de espera E pra jamais a tua vitória Nesta guerra E pra que eu Eu te desespero Se por isso que vou beber Acabar o meu deleite se está com Deus Só nem te espero Eu tenho amor E pra que eu Eu te desespero Se eu te desespero Eu só vim pra cá E pra que eu Eu te desespero E pra que eu Eu te desespero Música Vira pra pessoa que tá do outro lado, cadiga ela assim, talvez ela tá dormindo Catuca ele, fala eles Catuca ele, fala eles Fala pra ela assim, sabe qual é o Senhor? O Senhor é confiar O Senhor é confiar Diz isso pra ela, diz Tem um sorriso, diz o Senhor é confiável Esse dia Avança dela pra entender Que você ainda vai brilhar Não sei nem nem descançar Porque tem um sorriso Por que missionário? Você fala que eu tô na certeza É muito simples, sabe por quê? 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 Que o Senhor te dá 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 Quando alguém tá repetindo Que Deus te dá E quem vai ser que os caras Que o Senhor Se Deus te dá melhor Estou pra me dar Pra que o Senhor vai acabar A minha vida será Que a minha vida será A minha vida será A minha vida será Que o Senhor te dá Que o Senhor te dá Eu vou cantar Você vai cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Depois da luta pode me exaltar Depois da luta sobe, abre e fala em nós Depois da luta você vai cantar Depois da luta eu te abriu E o velhinho extraíza Quando eu me exaltar Depois da luta Mesmo que as lutas chegam antes de parar Mesmo que ninguém recorri a te afrontar A pele já não é só É de jornar Enquanto a tv Eu sempre já Agora Eu sempre 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 Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não